Agradecemos ao professor Danilo Santos de Miranda. Antes de iniciarmos o primeiro painel, alguns breves avisos. As perguntas aos palestrantes poderão ser feitas por escrito. Utilizando as fichas que integram o bloco de programação, as perguntas serão recolhidas pelos agentes de atendimento posicionados nos corredores da plateia. Registramos a ausência do professor Jean-Pascal Quillet, membro do Observatório Nacional de Políticas Culturais de Grenoble, na França, que por motivo de saúde não poderá participar do encontro. Em mensagem enviada há alguns dias, o professor Quillet expressou-se da seguinte forma. Lamento profundamente não poder estar presente, pois me agradaria descobrir São Paulo e participar desse encontro. Além disso, eu desejaria aproveitar esta oportunidade para apresentar o projeto brasileiro de uma plataforma de políticas culturais sobre a qual trabalhamos com o Ministério da Cultura. Prosseguindo com os informes, lembramos que a retirada dos equipamentos de tradução simultânea durante todo o encontro requer a apresentação de um documento pessoal original com foto. Os certificados serão emitidos mediante a presença em 80% do tempo total do encontro, que está dividido em cinco períodos entre manhã e tarde. Essa presença está sendo computada na entrada do foie do teatro por meio de leitura eletrônica. Portanto, para a emissão e retirada do certificado, considera-se necessária a presença em, no mínimo, quatro períodos do encontro. Por fim, pedimos a gentileza de colocarem os seus celulares no modo silencioso. Obrigado. Agora daremos início ao primeiro painel. Chamamos ao palco, na condição de mediador, o sociólogo José Carlos Duran, que também fará a relatoria desse encontro, e os convidados Ángel Mestres e Paulo César Miguez. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Na condição de relator convidado pelo SESC para este evento, eu queria começar a falar um pouco da composição do público, desculpa, do público de apresentadores. E algumas características desses apresentadores, ressaltar as questões que a organização do evento considera mais interessantes e contribuir, já levantando previamente, e em caráter genérico para todos os apresentadores ao longo do evento, algumas questões que me parecem essenciais e que eu já discuti com os organizadores. Antes de tudo, uma ideia do universo coberto. Nós temos aqui 22 expositores ligados a 20 programas de ensino, ativos em 17 cidades, situadas em nove países, na ordem alfabética. Argentina, Brasil, Colômbia, Espanha, França, Itália, México, Portugal e Uruguai. As cidades são quatro, no caso do Brasil, Natal, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, dois, no caso da França, Paris e Dijon, três, no caso da Espanha, Madrid, Barcelona e Girona. Então, este é o universo coberto. Eu me dei o trabalho de observar nos currículos dos apresentadores alguns traços biográficos que possam interessar. E o mais notável deles, obviamente, é a diversidade de procedência de área de conhecimento. Então, tabulando, assim, o que dá para considerar a formação principal, às vezes não é a graduação, é a pós-graduação, a conclusão a que eu cheguei são que nós temos aqui quatro apresentadores, quer dizer, quatro diretores de programa que vêm da área de comunicação social. Três da área de história, três de arquitetura. Logo a seguir, vem um grupo com dois casos cada das ciências sociais, das outras ciências sociais. Antropologia, educação, sociologia e letras. E dois casos de engenheiro com formação complementar em administração. E, finalmente, um caso isolado para direito, outro para psicologia e outro para teatro. Os temas que nós queremos que sejam discutidos, que o doutor Danilo já mencionou no seu discurso, mas é importante repetir, seriam os parâmetros de construção do programa do currículo e do currículo do curso. Quais são eles? Segundo, como se avalia o aprendizado dos alunos? Terceiro, qual é o grau de sintonia entre a formação e o mercado de trabalho? E quarto, como é feito e se é feito o acompanhamento do percurso dos diplomados na vida profissional? Está previsto também, ao final desse encontro, uma reunião em que se discutirá a possibilidade de se construir uma rede de formação em gestão cultural. Eu queria acrescentar essas questões propostas duas outras que eu acho que são importantes para que esse evento possa alcançar um resultado bem mais aprofundado. uma é que, na medida do possível, na medida do possível, cada apresentador que vai estar representando um programa de ensino dissesse quais são as orientações teóricas que presidem ao seu curso. Eu sei que isso nem sempre é possível e nem sempre dá para citar um autor que seja uma referência marcante, mas, quando for possível, isso seria bom porque nós estamos lidando, então, com experiências que se põem e que pretendem fazer uso de um conceito que se encontra partilhado por inúmeras disciplinas científicas cheias de deuses e de demônios ao longo de mais de um século de existência. A segunda questão que eu gostaria de colocar para todos diz respeito a uma disciplina particular que está muito pouco representada nesse seminário, nem foi objeto do meu enunciado, que é a economia da cultura. Lembrem-se, todos, que o ensino de administração sempre trouxe a economia junto consigo. A economia sempre foi um referencial teórico para a formação de administradores, não importa para qual âmbito da atividade produtiva. Então, tendo isso de um lado e considerando de outro lado que nós temos uma imensa comunidade de ensino graduado e pós-graduado de ciência econômica, é um apelo que se faz, e eu gostaria que isso fosse discutido, por que é que não se desenvolve uma ação mais efetiva para motivar um pouco dessa comunidade indiferente que é a comunidade dos economistas. E eu queria também, complementando esse item, lembrar o seguinte, o Brasil começou a unir a palavra cultura e economia quando surgiram os mecanismos de incentivo fiscal à cultura. E durante muito tempo, eu fui testemunha disso, durante muito tempo se resumia, se, indevidamente, se identificava a economia da cultura com manipulação de incentivos fiscais. Isso é uma redução brutal que nós precisamos pensar em superar. Mais recentemente, um binômio surgiu nessa interface que seria a economia criativa, com origem na Inglaterra e na Austrália, com apoio da Unesco, e que no Brasil se converteu recentemente na criação de uma secretaria de economia criativa no Ministério da Cultura. Mas eu queria lembrar que há alguma coisa que passou desapercebida aí, e que é mais do que hora de a gente se dar conta. É a existência, nos países desenvolvidos, de um nicho da ciência econômica chamada economia da cultura, não economia criativa, economia da cultura, que existe há 60 anos, que é, que produz um conhecimento bem minucioso dos fluxos econômicos da cultura em todas as suas ramificações, conhecimento este que não tem chegado ao Brasil. Por razões várias, ele não tem chegado ao Brasil. E eu considero um luxo inadmissível para nós não tomar conhecimento dessa existência e trazer o mais cedo possível esse conhecimento para cá, no que ele for importante. Eu termino a minha fala lembrando mais uma vez, coisa que já foi falada pelo mestre de cerimônias, no que se refere às perguntas. Os nossos apresentadores estão e estarão disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas de caráter individual a respeito de inscrições em programas, acessos à bibliografia, o que quer que seja. Isso é feito no sentido de um apelo a vocês para que procurem concentrar as suas interrogações naquilo que são os assuntos substantivos de cada apresentação. Finalmente, está previsto que o trabalho de relatoria deste evento se encerrará com a produção de um texto a ser entregue e aprovado e publicado pelo SESC até meados do mês de setembro. Então, feitos esses avisos, eu passo a palavra ao primeiro apresentador, professor Paulo Miguez. Como você preferir. O lugar a ser ocupado. 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 Pois não. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite da Marta para participar desse importante encontro, mas acima de tudo saudar a iniciativa do SESC na constituição desse centro. acho que é um momento de grande alegria para aqueles que trabalham no campo da cultura, seja como profissionais da cultura, seja como pesquisadores e professores. Eu tenho certeza que o trabalho que esse centro vai desenvolver a partir de agora será uma contribuição da mais alta importância à consolidação dos estudos da cultura no Brasil, à consolidação do próprio campo da cultura no Brasil. Então, como pesquisador, como professor da universidade, eu me sinto muito feliz em estar participando desse primeiro evento realizado pelo centro. Desejo sucesso e desde já me ponho, junto com o pessoal com quem eu trabalho na universidade, à disposição do centro para os trabalhos que possam vir a ser feitos. Então, vir a ser feitos. Meus parabéns ao SESC São Paulo, mais uma iniciativa do SESC no campo da cultura que merece todo o nosso aplauso. Bom, a minha apresentação, na realidade, o convite foi feito para falar sobre o programa. Eu vou baixando aqui. Como é que faz aqui? Isso. O convite foi feito para falar sobre a pós-graduação o programa multidisciplinar de pós-graduação em cultura e sociedade da Universidade Federal da Bahia que eu coordeno até o final desse mês agora uma renovação da coordenação. Mas eu não podia perder a oportunidade de trazer também para apresentar a vocês uma outra experiência que vem sendo desenvolvida, mas um pouco mais recente, ambas são novas, mas essa segunda é mais recente no campo dos estudos da cultura, mas na área da graduação e mais diretamente focada na questão da gestão. Então, na realidade, a encomenda foi para uma questão. Eu vou aproveitar a oportunidade para apresentar essa segunda porque ela tem, inclusive, um tom de novidade muito grande porque é uma novidade do ponto de vista da própria configuração da Universidade do Brasil hoje. As transformações que a partir de 2008 a Universidade Brasileira vem experimentando uma tentativa de reformular a graduação e a pós-graduação que é a criação dos bacharelados interdisciplinares que já estão presentes em praticamente 13 universidades federais no nosso país. Eu começo, portanto, pela pós-graduação. É o Programa Multisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, mais conhecido como Pós-Cultura. É um programa que foi criado em 2005. Ele começa na Facom, na Faculdade de Comunicação da UFBA, mas no ano passado se desligou exatamente para passar a integrar uma nova unidade, aquela que acolhe os BIs e sobre a qual eu vou falar um pouco mais à frente, exatamente pelo caráter multidisciplinar do programa. A Escola de Comunicação é, obviamente, uma escola disciplinar e esse, como um programa multidisciplinar, se sentia mais à vontade em estar integrando uma outra unidade com esse caráter multidisciplinar. Nós oferecemos cursos de mestrado e doutorado e temos, nesse momento, um mestrado interinstitucional junto com o Instituto Federal de Educação na Bahia, na tentativa de acelerar o processo de titulação de professores dos institutos federais. Essa é uma iniciativa normalmente presente em vários programas de pós-graduação no Brasil, nas universidades federais e bastante estimulada pela CAPES. O objetivo é a qualificação de recursos humanos na área da cultura em nível de pós-graduação, objetivando, basicamente, atender a demanda social de pesquisadores, professores e profissionais da área. O ano 2005, ele é emblemático, porque ele já é, efetivamente, essa iniciativa já é algo que tem por trás um pouco todo o processo que foi desencadeado no campo da cultura brasileira com a chegada de Gilberto Gil ao Ministério da Cultura. É, num certo sentido, uma resposta a esse momento único da vida cultural brasileira que foi a chegada de Gil e a sua permanência durante seis anos à frente do Ministério. Nesse momento, nós, como eu disse, estamos localizados no IAC, Estúdio de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, que é a mais nova unidade da UFBA, criada em 2009, e temos um conceito na CAPES que pretendemos passar para cinco, mas ainda é quatro. Para quem não é da área, esse conceito é importante porque permite bolsas, a gente tem mais recursos, então é uma disputa. aí teríamos que entrar numa outra discussão porque boa parte desses conceitos estão ainda, infelizmente, assentados num produtivismo acadêmico que às vezes compromete a própria importância do que se vai fazendo, mas essa é uma discussão que eu não vou incomodar vocês com ela. Nós temos uma área de concentração, basicamente, que é cultura e sociedade, que inclusive dá nome ao programa, e nesse momento três linhas de pesquisa, cultura e desenvolvimento, cultura e identidade e cultura e arte. Em todas as três, nós vamos encontrar alunos trabalhando temas ligados, seja à questão das políticas culturais, seja à questão da própria gestão cultural. Não há uma área que concentre mais. Normalmente, a área de cultura e desenvolvimento é onde esses estudos estão mais concentrados, mas é possível encontrá-los também nas outras linhas de pesquisa. Nós oferecemos anualmente um conjunto de vagas, são 30 vagas para mestrado e 15 para doutorado, e tem mais um conjunto pequeno de cinco vagas para cada um dos cursos que são oferecidos para estrangeiros não residentes no país que obedecem um processo de seleção distinto. A integralização é aquela que costuma ser, é a mesma dos outros programas de mestrado e doutorado, são 24 meses para o mestrado e 48 para o doutorado. A acreditação é elevada, 22 créditos, isso, como vocês vão ver, dá um conjunto de cinco, seis disciplinas no mestrado e no doutorado, contra a vontade inicial nossa, e que foi derrubada pelo comitê da CAPES, a vontade nossa era que não houvesse praticamente nenhuma acreditação, e ao longo dos 24 meses de mestrado e de 48 meses de doutoramento, os alunos tivessem uma interação mais acelerada com o trabalho de pesquisa, com os orientadores, e menos sala de aula, mas isso ainda não é uma coisa que seja muito bem acolhida dentro do sistema de pós-graduação no Brasil. Aqui está a organização curricular, nós temos, porque uma questão importante, como ele é um programa multidisciplinar, nós recebemos alunos de várias áreas, nós temos hoje cursando mestrado e doutorado alunos que vêm do direito, da sociologia, da antropologia, da comunicação, da letras, da história, tem gente que vem da área de tecnologia, da área de engenharia, então as disciplinas obrigatórias, elas cumprem um papel muito importante de tentar, de alguma forma, unificar um pouco, aproximar um pouco as pessoas da discussão cultural, alguns estão tendo a primeira aproximação aí, e aí já começa a tentar responder a uma das questões que o Durant colocava aqui. As disciplinas, especialmente teorias da cultura um e dois, a gente tem um desenho que nos pareceu importante, que foi aproximar os alunos da discussão dos principais nomes que produziram alguma coisa sobre cultura, tanto do ponto de vista mais contemporâneo como um pouco mais para trás. Quer dizer, não faz sentido alguém passar por um mestrado e doutorado em que cultura é objeto central sem saber a contribuição de Marx, de Freud, de Gramsci, de Bourdieu, dos frankfurtianos, enfim, a tentativa é dar um panorama sobre os principais teóricos. então eu diria que o programa não tem exatamente uma linha teórica que oriente os estudos e isso, inclusive, dentro dos programas de posto também é muito variado porque, como nós não somos um programa disciplinar, nós temos gente que, professores, como vocês vão ver aqui, que vem de várias áreas e vem trazendo, portanto, bagagens teóricas, quadros conceituais bastante diversos. Então não dá para a gente pensar em uma orientação que o programa tenha. Além das teorias da cultura 1 e 2, são matérias de caráter teórico, a gente tem seminários temáticos, seminários avançados, um momento de discussão de projetos de tese e doutoramento e aqui nas atividades são os processos de produção de trabalho de dissertação e de tese e exames de qualificação que são os três momentos de avaliação, aliás, os dois momentos de avaliação. Há um terceiro momento que é clássico que é avaliação na disciplina que o aluno está cursando, mas ele tem um momento importante de qualificação tanto para mestrado como doutorado, varia o tempo o momento que ele faz essa qualificação e depois, evidentemente, as bancas de exame de dissertação e banca de exame de doutoramento. E um conjunto grande de disciplinas optativas que está sendo ampliada agora com a criação da linha de pesquisa cultura e arte que não integrava o programa desde o início. É uma criação recente, então, esse quadro de disciplinas está sendo alterado, mas isso também são processos lentos dentro da universidade. Se alterar um quadro curricular, você corre 200 instâncias até que ele seja aprovado, isso demora muito, mas esse é o quadro básico de disciplinas optativas, cada aluno tem que cumprir a volta de duas, três disciplinas dessas, além das disciplinas obrigatórias. Nós temos hoje um corpo docente de 28 professores permanentes e 14 colaboradores, há uma pressão muito forte pelos pedidos de credenciamento, esse número deve ser reduzido agora, tentativa nossa através de um recredenciamento é fazer essa redução. Agora, o que é interessante observar é a origem desses professores. Como é um programa multidisciplinar, como eu disse a vocês, nós temos, por exemplo, o Grosso, é obviamente composto por professores da própria UFBA, e aí são professores do IAC, que é esse instituto multidisciplinar, mas também da arquitetura, administração, letras, comunicação, antropologia, história, economia, museologia e sociologia. Já faço aqui um parêntese para também tentar responder um pouco aquilo que o Durand colocou sobre o problema da economia, das escolas de economia. É um absurdo, mas as escolas de economia no nosso país ainda se mantêm completamente distantes da questão da discussão da economia da cultura. Para vocês terem ideia, Salvador é normalmente reverenciada como uma cidade onde a questão cultural é muito presente, onde o carnaval, a festa, enfim, a vocação do simbólico é a grande vocação de desenvolvimento da cidade, a escola de economia continua ensinando a economia agrária, nós não temos nem horta mais na cidade, mas a economia da cultura eles acham uma coisa menor, enfim, é coisa para quem não tem o que fazer, evidentemente, no máximo para antropólogos, mas jamais para economistas. Eu costumo falar em eventos, às vezes, onde estão muitos economistas, e aí faço um pouco aquilo que Danilo fez aqui sem essa intenção, mas eu faço com a intenção de acalmá-los logo na plateia, começando falando de Celso Furtado, porque aí eles tomam um certo susto, já devem ter lido tudo de Celso, mas não devem ter entendido muito o que o professor Celso Furtado disse. Então, eu diria a você que esse é um grande desafio, que as escolas de economia se abram a essa discussão. Você continua analisando a economia do cinema a partir de economia industrial, e não da economia da cultura, quando a gente já tem aí cinco décadas, seis décadas de uma produção bastante alargada. E é por isso que ela não chega ao Brasil. É uma das razões, porque as escolas de economia não estão abertas a essa discussão. Então, isso cria um ciclo complicado, que obriga profissionais de outras áreas disciplinares a tentar trazer esse material, essa discussão para cá, o que não é algo sempre muito simples. Temos gente de outras instituições, professores da Federal do Recôncavo, da Comunicação, da Uneb, que é um estadual, e da PUC Minas, na área de comunicação. Bom, nesses anos, de 2005 a 2011, nós já titulamos 75 mestres e 15 doutores. Você sabe, o tempo de titulação dos doutores é mais lento, porque o curso é de quatro anos. Temos um total de 90 titulados, e nesse momento temos 127 alunos cursando mestrado e doutorado. eu diria, em relação à questão do acompanhamento do ponto de vista da interação dos alunos com o mercado de trabalho, com as possibilidades do campo da cultura da Bahia. Especialmente nos últimos anos, essa inserção tem sido bastante grande, porque a tradição na Bahia, dentro da área da cultura, no governo estadual, primeiro não tínhamos uma secretaria de cultura, era cultura e turismo, na verdade era uma secretaria de turismo, que tinha um departamento de cultura subordinado aos interesses da economia do turismo. Com a criação da secretaria de cultura no mandato anterior deste governador, isso abriu, evidentemente, uma possibilidade grande de inserção, inclusive porque você não tinha pessoas especializadas para trabalhar na área de gestão cultural, não só de equipamentos, mas da própria secretaria de cultura. Então isso abriu um campo bastante grande para alunos egressos do mestrado e do doutorado, também da graduação, essa que eu vou apresentar a partir de agora, o que tem sido uma contribuição da maior importância. Eu tenho certeza que ambos os secretários, o anterior, Márcio Meirelles, o atual, que é meu colega, professor Albino Rubim, sem essas pessoas estariam numa situação muito complicada para poder produzir algum trabalho de relevância dentro da secretaria. Eu vou falar agora da graduação, que é essa novidade sobre todos os aspectos que a gente vem desenvolvendo desde 2009 na Federal da Bahia. O contexto é o que a gente pode chamar de uma reforma universitária que começa a acontecer no Brasil em 2008. Rapidamente, a expansão da cobertura das universidades ampliou o número de universidades federais no Brasil. Na Bahia, só tínhamos uma, passamos a ter agora já três ou quatro. Abertura dos cursos noturnos, isso é um outro absurdo, a universidade pública nesse país não ter curso noturno, quando a gente sabe que boa parte da nossa população trabalha de dia e não pode fazer o curso à noite, só quem paga numa privada que tem o privilégio de fazer o curso à noite. Ampliação dos programas de pós-graduação, recuperação do financiamento através do Reúnico, construção de novos prédios, contratação de quadros de docentes também. Eu levei 15 anos da minha vida esperando um concurso na Universidade Federal porque não existia. Foi felizmente, a partir dessa reforma, essa coisa começa a mudar um pouco de figura. E uma reestruturação da graduação, que me parece ainda em curso, sobre intenso debate, mas muito interessante para o que aponta. Primeiro, novos formatos de processo seletivo. O vestibular vai ficando para trás cada vez mais e o Enem vai assumindo um papel importante, o que é decisivo, porque é uma avaliação mais processual, mais voltada para várias inteligências e não aquela inteligência mais competitiva, sob pressão que o vestibular avalia. Já em discussão, já está em discussão, o regime de ciclos, a gente passar a ter na universidade um primeiro ciclo e depois um ciclo mais próximo da profissionalização e uma nova modalidade de curso superior, que é essa novidade que eu estou apresentando a vocês, pode ser que alguns já conheçam, porque aqui em São Paulo, a Federal do ABC, por exemplo, eu sei que tem os bacharelados, que é o bacharelado interdisciplinar. Na UFBA, essa reforma começa basicamente em 2007, 2008, no reitorado do professor Naumar, com algumas ideias de força, que eu acho que vale a pena ressaltá-las aqui, porque elas dialogam num certo sentido com a fala de Danilo na abertura desse evento. A questão da mitidisciplinaridade, da multi, inter e transdisciplinaridade, a necessidade cada vez mais de você criar espaços de produção de conhecimento, e isso não significa dizer que os espaços disciplinares deixam de ser importantes, pelo contrário, mas há necessidade de você produzir até pelo grau de complexidade com que o mundo contemporâneo nos oferece objetos de estudo o tempo inteiro. Articulação prática e teoria na experiência, flexibilidade e atualização, a formação nas três culturas, na cultura humanística, na cultura artística e na cultura científica, que são três dimensões importantes do universo da cultura, autonomia e escolha do campo profissional, a graduação em dois ciclos e as múltiplas articulações internacionais que já vêm acontecendo. Isso começa a se implantar em 2008, 2009, com a criação do Instituto, do IAC, se consolida a partir de 2010 com as áreas de concentração, que é o objeto mais próximo que eu vou falar para vocês a partir de agora, e a ampliação a partir de 2012 com novas áreas de concentração. A área de concentração é... juro que não fui eu que pus isso. de entrada devagarzinho e tal. O que que é o... o que que é o bacharelado interdisciplinar? É um curso de formação universitária com duração de seis semestres, portanto, três anos, que vai anteceder a formação profissional de graduação e a formação científica ou artística da pós-graduação. Primeiro, é importante dizer isso. É um curso superior pleno, com 2.400 horas. O diploma vale o mesmo que vale o da escola de medicina, por mais que os médicos não gostem disso, mas são 2.400 horas. Podem fazer concurso, enfim, tem a vida plena de um diplomado com anel e diploma na parede. 2.400 horas. Isso é importante porque a primeira pergunta que faz, e eu posso fazer o concurso depois? Pode, pode fazer o concurso. A graduação se dá em grandes áreas do conhecimento. Nós temos humanidades, artes, tecnologias e ciências. Portanto, para cada uma delas temos um bacharelado interdisciplinar. Eles representam uma alternativa avançada de estudos superiores e a gente identifica alguns efeitos positivos nessa, na adoção desse formato. Primeiro, a redução das altas taxas de evasão, em especial do ensino público superior. Uma parte grande da meninada que entra não conclui o curso, sai antes de terminar o primeiro curso. Exatamente porque cada vez entram mais cedo e vamos combinar que na época que nós estudamos, nós os mais velhos, aqui eu estou falando de Durand, de Minha, etc., a gente tinha 4, 5 carreiras para escolher. E mais algumas poucas coisas ali que os pais não recomendavam, tipo, sei lá, ciências sociais, coisas assim. Mas de engenharia, direito, medicina, a novidade da administração. Hoje é muito difícil você tentar cercar as possibilidades, então é natural que ele entre em alguma coisa e desista na sequência. Esse, o bacharelado dá uma possibilidade de uma escolha melhor, porque ele vai se aproximando das várias áreas do conhecimento. Promovendo, portanto, o que a gente está chamando aqui de adiamento de escolhas profissionais precoces, que têm prejuízos, às vezes individuais, inclusive individuais. Uma flexibilização curricular, que é algo também importante, para permitir que os alunos possam compor o seu percurso dentro da universidade. A ousadia, a maior ideia era que o aluno pudesse, ele mesmo, montar sobre orientação o que ele gostaria de fazer durante os três anos, mas isso ainda não temos no Ministério nem os órgãos superiores que acolham, essa ideia. A introdução de dispositivos curriculares que possam permitir a integração, eu tenho dois ou três exemplos aqui que vocês vão ver o que é que isso pretende, e o alargamento da amplitude da base de estudos superiores, permitindo, obviamente, que mais conhecimentos e mais competências possam ser incorporados. As áreas de concentração. O curso tem 2.400 horas. O que são as áreas de concentração? O aluno pode entrar e fazer 2.400 horas e sair com diploma de bacharel em humanidades, em saúde, em ciência e tecnologia ou em artes. Mas ele pode optar também em fazer 1.200 horas na grande área, na área geral, eu vou mostrar algumas disciplinas que compõem essa área geral, e optar por uma área de concentração. E aí ele será titulado como, por exemplo, bacharel em humanidades com área de concentração em políticas e gestão da cultura. Portanto, ele tem uma formação geral de 1.200 horas e uma formação específica nessas várias áreas, algumas já em funcionamento, artes e tecnologias contemporâneas, estudos das cidades, relações internacionais, biointeração, cinema, estudos coreográficos, escritas criativas, estudos jurídicos, estudos da subjetividade, teatro, e algumas que estão sendo criadas e que devem entrar ainda em 2012, como computação, estudos feministas e de gênero, língua, literatura e cultura, música, cenografia, sonoplastia. E aqui é interessante, algumas, por exemplo, sonoplastia. Vai ser uma área oferecida pelo curso da física e da música. Então, a escola de música e o Instituto de Física vão juntos produzir essa área de concentração. A cenografia com o pessoal da arquitetura e o pessoal do teatro. Então, essa integração é que parece uma novidade interessante que deve ser bastante discutida. A de indumentária, que vai trabalhar com belas artes e com teatro. Maquiagem, dentro da escola de teatro. Enfim, a iluminação, engenharia, física e teatro. Há uma tentativa de fazer uma discussão sobre imagem, por exemplo, um curso sobre imagem. E aí vai entrar a física, vai entrar a engenharia, vai entrar um conjunto de outras escolas da universidade que tenham a contribuir para uma discussão sobre imagem. O que é que a gente espera que esse curso produza? Um indivíduo capaz de realizar uma leitura pertinente, sensível e crítica da realidade natural e humana em que está inserido. Além disso, capaz de enfrentar as exigências do mundo do trabalho no desempenho de ocupações diversas que mobilizem de modo flexível conhecimentos, competências e habilidades gerais específicas. Essa é a intenção que se tem com o diplomado do bacharel. No caso do bacharel, com área de concentração em cultura, a gente tem alguma coisinha a mais. Eu vou tentar correr aqui, pular algumas coisas, arquitetura curricular. Isso aqui é o que parece que é interessante pelo que tem de novidade. Como eu disse a vocês, eles podem sair, os bachareis podem, ao final das 2.400 horas, com ou sem área de concentração, eles podem ser selecionados no mestrado ou acadêmico ou profissional e depois fazer o doutorado. Passarem para as licenciaturas que a universidade oferece ou para os outros cursos profissionais. Inclusive, há uma norma da universidade garantindo que 10% da vaga de todos os cursos da universidade são para receber egressos dos bacharelados interdisciplinares. Portanto, das 200 vagas da engenharia civil, 10% disso fica, 20% disso fica para egressos dos bacharelados. Então, já há aí uma integração. A estrutura curricular. Só para vocês terem uma ideia, na área de artes, o aluno entra e faz 136 horas sobre estudos sobre a contemporaneidade, ação artística 1 e 2, políticas culturais, ação mediação cultural através das artes, três disciplinas ligadas à língua portuguesa, não é? E depois ele vai, portanto, fazer escolhas dentro dos componentes curriculares na área de artes, na área de ciência e tecnologia, na área de humanidades e também componentes de escolha. A gente brinca porque é natural. Como o cara que entra no BI de saúde sabe que tem 20% das vagas do curso de medicina que ele pode disputar, então, uma parte das pessoas que entram não entra pela novidade, entra porque imagina que é o caminho mais próximo, mais fácil para chegar à medicina do direito. E a gente diz, olha, para você conseguir passar para a medicina, você vai ter que ser muito bom em canto coral, não é só em biologia. para ele perceber que não se trata, mas isso há uma tensão ainda muito forte. Eu estou aqui dizendo com tanta leveza, mas a discussão dentro do próprio instituto ainda é muito complicada. Na área de ciência e tecnologia, por exemplo, acho que o BI deu uma recuada, porque aí incorporou matérias básicas das engenharias, enfim, modificou um pouco a ideia inicial. Na área de humanidades não é muito diferente, estudos sobre contemporaneidade, que é uma disciplina chave para a formação dele, são dois semestres, não é? Onde contemporaneidade é analisada a partir de vários aspectos, economia, política, universidade, meio ambiente, etc. Aqui, exemplos de componentes curriculares que são oferecidos aos alunos. Arte, mundo digital, saúde, cidade, diversidade cultural, relações internacionais, redes e culturas urbanas, portanto, são disciplinas que não têm lugar em escolas disciplinares, em institutos disciplinares. Tem necessariamente que está integrada no instituto com essa cara, essa cara mais multidisciplinar. Exemplo de uma emenda, por exemplo, que a gente tem lá. Arte matemática. O aluno se matricula em arte matemática. O que é que se ensina aí? As relações entre arte e matemática através dos tempos, termos e conceitos básicos, uma breve introdução à linguagem matemática através da arte e a visão artística da matemática. São exemplificadas noções de beleza e estética em ambas as áreas. São discutidos conceitos como de senso numérico, número, proporção, simetria, número, áureo, ordem, causa, etc, etc. Espaço, geometria, infinito, som, música, ritmo, dança e expressões corporais, dentre outras. São apresentados exemplos e aplicações dos conceitos e o curso finaliza com discussões envolvendo a natureza da arte e da matemática, o senso estético, razão e intuição em ambas as atividades. Obviamente que nem na escola, nem no Instituto de Matemática, nem na escola de música, uma disciplina como essa poderia ser oferecida, dado o grau de novidade que ela tem. Nesse momento, a gente oferece no total 1.300 vagas, a concorrência anda à volta de 4,5%, aqui em 2010 é atípico, porque é um momento que ele ganha uma grande visibilidade e um número grande de pessoas se candidata. aqui é a área de concentração propriamente dita, eu vou correr durante, é anual, são três semestres, como eu disse a vocês, 1.200 horas, são oferecidos para os bachareis, os alunos do bacharelado em humanidades e do bacharelado em artes. A descrição da área, especialização curricular, voltada para uma formação na área teórica aplicada no campo da cultura, combina o horizonte da especialização com a dimensão interdisciplinaria, e oferece uma formação muito atenta às possibilidades que estão abertas aí por conta desse, da circunstância, da relação, do lugar que a cultura ocupa na circunstância contemporânea. O perfil do egresso, a gente imagina que ele deva ser um profissional capaz de realizar leituras abrangentes, sensíveis e críticas da realidade social e do ambiente em que se encontra inserido, isso vale para todos os bacharelados, mas também enfrentar as exigências do mundo do trabalho no desempenho de ocupações diversas no campo da organização da cultura em instituições públicas e privadas e que mobilizem de modo flexível conhecimentos, etc. Portanto, o foco já aí para a atividade no campo cultural. Aqui, algumas habilidades específicas, não vou perder tempo com isso também, algumas valorativas, e aqui a organização curricular, para encerrar. A gente tem os três semestres assim distribuídos, teorias da cultura, políticas públicas, cultura e desenvolvimento, organização de sociedade e gestão de organizações culturais. As outras são optativas, a ideia é que ele possa cada vez mais construir ele mesmo o seu percurso, tanto com optativas, a gente tem uma quantidade imensa de optativas, tem atividades complementares, que são cursos, seminários, que ele possa fazer, estágios, etc., para completar as 1.200 horas. nós nesse momento já titulamos 10 bachareis, todos estão nesse momento trabalhando ou na Secretaria de Cultura ou em alguma das suas vinculadas, e o mais interessante é que cinco já passaram para o mestrado, já estão cursando mestrado em cultura e sociedade. Aqui eu não vou ler, mas são uma cesta bastante alargada de componentes curriculares optativos. Bom, para encerrar, só sobre a economia criativa, duas coisas. Eu concordo inteiramente que, aliás, eu termino tendo, Isaura está ali, uma responsabilidade lá atrás sobre essa discussão de economia criativa, porque a primeira vez que chega no Brasil estávamos Isaura e eu no Ministério e por uma solicitação do Ministro Gil a gente articulou um grande seminário que aconteceu na Bahia e todo um processo que, em princípio, deveria resultar na constituição de um centro internacional, isso não aconteceu. O Ministério retomou, parou um pouco, retoma, esse trabalho agora que vem sendo feito pela Cláudia Leitão, mas eu acho que essa sua alerta é importante. Eu acho que a Secretaria já deu uma contribuição inicial que merece ser registrada e eu vou encerrar dizendo exatamente o que eu imagino seja essa contribuição. O conceito original é um conceito muito perigoso para nós, pelo fato de que, bom, primeiro surge como uma tentativa do trabalhismo inglês e dar uma resposta à crise que alcançava a economia britânica. então eles vão descobrir um outro setor para fazer isso, vão chamar de setor criativo, vão buscar expressão na Austrália, criam um conjunto de políticas, garantem um conjunto de recursos e organizam essa história de economia criativa. Mais que isso, começam a vender essa ideia para fora. Anualmente, o Britzcans, por exemplo, realiza um seminário na Inglaterra, não sei se continua realizando, aonde uma das questões chave do seminário era exatamente apresentar o conceito e conseguir adesões ao conceito. Tanto é que países que têm uma relação de cooperação forte com a Inglaterra, hoje, operam fortemente o conceito. Os países bálticos, por exemplo, a Colômbia, por exemplo, a Índia, a África do Sul. O Brasil não tem participado muito desses seminários, eu fui, já nem estava no Ministério, fui a um deles, mas o grande problema que eu vejo é que é um conceito amarrado na propriedade intelectual. e essa é uma questão central para o capitalismo hoje, é o filé mignon do capitalismo, é por isso esse combate à pirataria, é por isso que essa discussão está tão presente. Filé mignon do capitalismo é propriedade intelectual e propriedade intelectual é a âncora do conceito original que vem do mundo inglês de economia criativa. Acho que o Ministério dê um passo à frente quando desvincula o conceito de economia criativa da área de propriedade intelectual e vincula ele à produção simbólica. E isso para nós no Brasil é fundamental porque boa parte da produção cultural brasileira não é uma produção que tenha uma relação com a propriedade intelectual. São produções coletivas de bens públicos. Basta que a gente olhe para uma área de pesquisa de maior interesse as grandes festas públicas brasileiras. Quem é o autor do carnaval? Quem faz o carnaval? Essa resposta não existe. Então está fora da economia criativa? Como é que se aproxima a economia criativa de universos tão plurais como uma festa pública brasileira? Então acho que o Ministério com a Cláudia Leitão e sua equipe a gente tem colaborado Isaura, eu e outros colegas, Zé Marcio isso tem isso produzir uma inflexão interessante no tempo. Não sei e acho que está na hora da gente começar a avaliar como é que isso vai rebater lá fora porque é importante isso. Saber como é que essa reconceituação do termo começa a ser vista lá por fora. claro, o tempo ainda é curto para essa divulgação também não é tão acelerada assim mas acho que a gente tem que ter o cuidado que o Durand chamou a atenção os modismos são sempre complicados não se pode desprezar esse acúmulo de conhecimento de massa crítica que a gente tem sobre a economia da cultura e simplesmente a gente pular no bonde novo que está chegando. Mas acho que no nosso caso o bonde está em bom trilho acho que pode produzir efeitos positivos e aí evidentemente parabenizar a Cláudia pelo trabalho que ela vem fazendo à frente da Secretaria de Economia Criativa inclusive pondo em linha de diálogo o conceito com todo o trabalho do Celso Furtado se vocês verem o material que tem sido produzido inclusive uma das ações é um conjunto de colóquios que são exatamente Celso Furtado que está sendo organizado pelo Instituto com o apoio do Ministério então acho que a gente conseguiu começar bem melhor do que quando lá atrás demos os primeiros passos onde essa discussão ainda não estava presente obrigado a todos agora eu passo então a palavra a Angel Mestres Vila da Universidade de Barcelona coordenador do Master em Gestão Cultural da Universidade Bom dia muito prazer é um prazer e é uma honra estar nesse encontro de gestão cultural para colaborar com uma reflexão do futuro da formação em gestão cultural e tentar compartilhar trocar saberes para agir e eu acho que isso é fundamental e agora esse é meu Portunhol algum diz que é Portunhol que eu não falo nem Portunhol então vou tentar falar lentamente por respeito basicamente a vocês mas também ao tradutor que aqui vejo ele e bom de qualquer jeito vou fazer o meu melhor eu também quero agradecer estar aqui porque estou muito feliz de estar aqui basicamente porque fui convidado e detrás das organizações há pessoas e eu quero agradecer Danilo Marta Andréa e todo o apoio para estar aqui e apenas tenho um motivo que vale a pena citar um motivo de tristeza e que é o único motivo que não gostaria de estar aqui é que estou substituindo a Gil por motivos de saúde e se Gil estivesse aqui eu acho que a diferença seria grande então eu envio um abraço para Gil espero que ele se recupere bem e rápido então vou começar minha palestra eu coloquei a partir da perspectiva de colocar algumas informações que tem a ver mais com aspectos técnicos de crédito de currículum vocês podem encontrar na página web e aí vocês podem obter informações sobre o que vocês podem conhecer dos programas portanto eu gostaria de transmitir nessa apresentação uma coisa que tem mais a ver com os valores a didática ou a metodologia e com aquilo que pretendemos o conjunto de professores que estamos trabalhando com os alunos nesse conjunto de cursos nós entendemos que a formação é uma transmissão de conhecimentos e entendemos que o conhecimento é essa conexão finita entre duas mentes infinitas imaginem que para nós o grupo de professores o quão importante é ter claro esse conceito porque é necessário ter essa conexão de acompanhamento personalizado com todos os alunos e ao mesmo tempo nós temos a capacidade de ter muitos alunos e que tem essa troca de ideias de motivações porque um aluno vai a nosso mestrado 50% dos alunos vem de fora de Barcelona então estamos falando que há uma grande diversidade e também há diferentes motivações entre as pessoas que entram em nossos cursos eu vou começar com uma pequena história porque em cada ano cada mestrado nós começamos com uma análise de caso já falávamos que há alguns anos eu falava com você Carlos Durand nós falávamos do Guggenheim outras vezes com Foradejo então começamos com diferentes temas o tema com o qual estamos começando agora o caso é o caso de Sérgio Dinucci nós começando nós explicamos esse caso o primeiro dia Sérgio Dinucci aliás Bruno Morales é um escritor argentino que se apresentou ao concurso literário em Buenos Aires um concurso rapidamente falando é um concurso literário que promove que é promovido pelo jornal La Nación ele começou esse concurso em 2007 anual o prêmio são 60 mil dólares e Sérgio Dinucci se apresentou junto com mais 214 candidatos ele se apresenta e ganha com o pseudônimo de Bruno Morales chamam ele e perguntam se ele quer aceitar o prêmio e ele coloca várias condições a primeira é que não quer receber o prêmio ele o prêmio ele quer que a associação de amigos do altiplano boliviano receba o prêmio que trabalhava em Buenos Aires porque o livro narra as vicissitudes de um imigrante boliviano na periferia de Buenos Aires e com homenagem a esse boliviano ele queria que essa organização recebesse esse dinheiro a segunda condição é que ele não quer que se publique como Sérgio Dinucci ele quer que o romance seja publicado como Bruno Morales e ele não receber nenhum direito autoral e ele acredita na mistura e portanto o livro pode ter outras contribuições de outros autores ou de outros saberes o livro é intitulado Bolívia Construções e é lançado ao mercado as três condições são cumpridas até que oito meses depois alguns críticos começam a perceber que o livro foi copiado quase literalmente em uma porcentagem muito elevada de um livro de Carmen Laforet que se chama Nada bom essa é a história mas a história tem todo o currículo com o qual vamos trabalhar com os alunos porque se alguém pensava que aquele leitor de Buenos Aires que estava emocionado pelas vicissitudes de um boliviano que na realidade não era boliviano era um argentino e que na realidade não era argentino que era um andaluz que na realidade não era andaluz mas uma burguesa catalã isso faz questionar todo o tema da identidade mas ao mesmo tempo aquele que dizia mas esse livro narra a atualidade de nossos dias estamos falando da realidade de Buenos Aires em 2007 na realidade estava falando da realidade de Barcelona de 1960 além disso e eu não vou continuar falando de temas do bem que está tramado juridicamente que não possa tirar o dinheiro dele porque não iam tirar o dinheiro da associação de amigos do altiplano boliviano e então todo o projeto está muito bem fechado e é assim que começamos o curso este ano o ano de 2012 que é o ano prático que vamos utilizar com os alunos e onde vamos trabalhar esse tema bom para situá-los vamos trabalhar em Barcelona na Espanha Catalunha com uma realidade linguística diferente que se fala outro idioma junto com o espanhol e temos mais ou menos esse perfil de alunos ou seja das pessoas que trabalham 61% trabalham no setor público a idade média de homens mais ou menos 42 homens a idade média das mulheres é 37 e isso está diminuindo muito dependendo do curso que se trata nós temos uma oferta de cursos de produção cultural em formato presencial a idade média talvez seja um pouco menor mas não muito menor que essa aqui temos um curso de políticas um posto de graduação de políticas de gestão cultural aqui a idade média é mais alta e é semi presencial temos outro curso que tem a ver com cooperação cultural internacional a média aqui é mais ou menos essa um pouco mais alta que é semi presencial e depois temos o mestrado na versão para instituições culturais tanto na versão presencial como remota onde a presencial idade é muito baixa e a e a versão remota a idade média um pouco mais alta mas não temos todos esses cursos mas o mestrado oficial 89% com estudos universitários 82% já fizeram estudos em gestão cultural antes e com uma simetria clara de gênero nesse setor que é 62% de mulheres diante de 38% de homens e quais são as competências solicitadas essas competências já Danilo falou quando falou de gestão falou de um conjunto de competências que era uma lista muito longa interminável alguém que vai gestionar a complexidade da parte artística social política administrativa um gestor cultural que soubesse como abordar a problemática de Bruno Moraes ou de Sergio Denucci nesse concurso literário mas não teríamos não solicitamos ao gestor cultural que seja alguém capaz de entender o mercado de comercializar e ao mesmo tempo de dialogar com esse mercado isto concordo com a sua menção sobre indústria criativa e alguém que esteja totalmente conectado no mais recente e também conectado nos saberes de outros territórios alguém com uma energia importante capaz de se levantar e levantar os projetos alguém que tem ideias e capaz de buscar as melhores soluções e em Espanha acrescentamos alguém capaz que possa recortar recortar e recortar orçamentos ou gastos isso nos leva basicamente a que esse perfil que é muito amplo seja complementado com um perfil que eu vou colocar no vídeo mas que reflete outra versão desse perfil do gestor cultural e esse perfil eu vou colocar num vídeo que dura 20 segundos prestem atenção quando eu colocar porque as vezes hoje estou cultural eu que vou mostrar agora você é Jimmy verdade esta é sua casa essa é sua casa eu sou o senhor lobo eu resolvo problemas ou seja temos um perfil muito amplo mas ao mesmo tempo procuramos alguém capaz de solucionar problemas alguém que em dois momentos de um projeto cultural momento um e o momento dois saiba minimizar a incerteza para aqueles que vão participar e as que vão financiar e também e a ele mesmo sempre reduzir a incerteza e para isso temos que conhecê-lo então estamos falando dos perfis das características que deveria ter uma pessoa que sai dessa formação mas é importante não esquecer nunca que também os valores são fundamentais Danilo já falou isso os valores transmitidos podemos ter alguém que tecnicamente saiba abordar a fase administrativa técnica administrativa matemática de um projeto mas essa fase não é abordada sem ter a capacidade que apenas está no coração de você se emocionar com o que você estiver fazendo e se emocionar com isso significa que no curso estamos os professores não devemos dar tantas respostas mas devemos tentar formular cada vez mais perguntas eu acho eu acho que aí está realmente a mudança eu acho que realmente esses professores que trabalham com esse grupo acabam promovendo um diálogo no qual nós entendemos que os alunos um eles aprendem coisas e dois eles sairão inclusive com mais dúvidas das quais entraram então isso realmente é parte da nossa capacidade de poder tentar fazer com que essas perguntas tenham respostas e novas mudanças há 23 anos começou o primeiro curso de gestão cultural e eu fui o primeiro aluno e neste momento realmente eu tive mais respostas que perguntam mas na vida claro vamos tendo mais perguntas do que respostas e para fazer isso que tem a ver com a capacidade de se emocionar eu acho que nós devemos entender que ele o gestor cultural ele precisa ser alguém que seja capaz de atender de uma forma individualizada seja capaz inclusive de buscar reflexões de ser autocrítico de analisar tem que ser capaz de se comunicar de conversar de escutar e portanto precisa ser alguém que possa canalizar as ideias com este grupo com o qual está trabalhando precisa ser uma pessoa aberta a metodologia e basicamente alguém que tenha hospitalidade então os professores inclusive deste curso as pessoas que estão responsáveis pela docência desse curso precisam ser pessoas capazes de atender de pesquisar de comunicar de canalizar as suas ideias não somente as nossas e ao mesmo tempo ter essa hospitalidade ou seja ser receptivos no momento de trabalhar com esses alunos nós fazemos isso basicamente com quatro âmbitos além da docência também são esses quatro âmbitos que nós vemos aqui práticas em instituições culturais por exemplo neste caso eu estou trabalhando numa organização cultural que se chama Transit nós temos um acordo de colaboração com a universidade portanto há alunos que trabalham conosco e outros que trabalham diretamente com a universidade mas ao mesmo tempo há teatros há atividades culturais ONGs bancos há diferentes entidades que estão trabalhando e tem um segundo nível que é inclusive o contato com instituições culturais e este contato com instituições culturais eu gostaria de colocar isso não do ponto de vista das práticas mas sim de elaborar projetos com essas instituições culturais o exemplo que eu coloco aqui é um exemplo de um centro cultural que se chama Kanchalan Kanchalan conseguiu construir uma estrutura com esse andame que vocês estão vendo e essa estrutura que eles conseguiram construir vejam aqui já é a reconstrução porque numa noite entraram uns vândalos aí e queimaram a estrutura agora essa estrutura que foi feita por um arquiteto japonês muito importante que de alguma forma nós estávamos trabalhando inclusive com outros arquitetos japoneses nós decidimos elaborar um projeto para reconstruir isso com alunos de mestrado e aí nós contamos com o artista Paulo Fausto que é um artista catalão e um grupo de argentinos também que trabalham no tema da arquitetura e também nós fomos capazes de voltar a reconstruir com a comunidade o resultado foi realmente uma estrutura móvel de uma caravana que ela ia trabalhar em vários bairros dessa cidade ou seja era uma estrutura estável num lugar e uma móvel em outro lugar este foi um dos exemplos de práticas que nós fizemos e trabalhamos com os alunos o terceiro elemento seria visitas e viagens fora por um lado não somente visitas reais mas sim visitas simuladas também nós temos uma simulação que tem a ver com o sim teatro sim festival sim centro cultural e também ao mesmo tempo devemos entender que nós trabalhamos com diferentes universidades diferentes instituições em viagens de intercambo como Montepelier que vamos há dois anos Berlim, Bilbao, Madrid Paris em diferentes cidades para poder trabalhar com este tema de ver como pode ser diferente essa gestão da cultura em outros territórios e também comentar que nós não temos bolsa de trabalho porque sabemos que as bolsas elas são geradas por meio de outras instituições como de gestores culturais e que funciona muito bem inclusive mas nós essa relação entre empresa é importante também mas o nosso trabalho funciona por outros canais que não são esses como nós fazemos elaboramos esse sistema de avaliação a forma de avaliação que nós quisemos modificar porque várias universidades avaliam ao longo do processo o processo de avaliação em várias universidades é como se tivesse uma um revólver na cabeça do aluno eu quero saber se você entendeu realmente o que eu te expliquei como se ele estivesse com uma arma na cabeça agora para o aluno realmente verificar isso se ele aprendeu o que lhe foi explicado é um outro processo nós precisamos ser capazes de entender que nós devemos ver como são aplicadas as teorias que eles trabalharam e aplicaram em casos práticos por exemplo eles precisam ser capazes de desenvolver ideias e projetos próprios isso no segundo ano por exemplo nós solicitamos isso como um trabalho de final de curso um trabalho desenvolvido inclusive em toda a sua extensão eles precisam ser capazes de analisar contextos e de empresas de instituições e seu trabalho do final do primeiro ano ao mesmo tempo bom as avaliações não estão funcionando muito bem no sentido de ele acaba de fazer um trabalho já tem um grupo que faz avaliação é muito mais rico fazer as avaliações da forma como nós estamos fazendo uma capacidade de feedback muito importante e o que é fundamental é essa essa assessoria essa orientação da avaliação então nesse curso nós tivemos 60, 70 horas de orientação e o ano passado nós tivemos 120 horas de orientação de orientações trimestrais então nós falamos de uma continuidade importante para esses cursos isso nos leva a um nível de satisfação que nós consideramos baixo em alguns aspectos mas 60% das pessoas que trabalharam no mestrado eles disseram que foi uma plataforma de acesso para a melhoria da sua capacidade de trabalho do seu ambiente de trabalho 58% das pessoas disseram que foi um salto qualitativo na formação e 86% que permitiram estabelecer contatos com outros profissionais então isso de estabelecer contatos nos leva a um modelo de elementos que nos faz refletir do que é o mestrado e ao mesmo tempo que nós transmitimos aos alunos de como deve ser um projeto nós falamos dessa dimensão copulativa do mestrado ou a dimensão copulativa dos projetos eu não sei se essa palavra copulativa para vocês tudo bem é uma palavra que vocês entendem bom eu quero dizer que nos ensinaram que os verbos copulativos são quatro que era o verbo ser o verbo estar o verbo parecer ser e o verbo resultar e nós como o curso em primeiro lugar nós devemos ser e a nossa missão como universidade de Barcelona deve ser uma instituição de direito público comprometida com o ambiente para poder prestar um serviço público de ensino superior e que seja uma gestão eficaz de transferir o conhecimento e ao mesmo tempo isso é o que nós queremos fazer que se complementa com a visão que nós queremos ser que deve ser uma formação integral contínua crítica de mais alto nível com uma linha de pesquisa mais avançada e eficiente também essa parte do ser isso nós não vamos poder renunciar mas sim isso nos implica o fato de estar ou seja nós estamos realmente em fóruns como esse nós estamos nas empresas nós estamos organizando eventos nós estamos organizando eventos mas também nós estamos na formação contínua no instituto de formação que de alguma forma também vocês podem encontrar mais informação inclusive nesse portal de gestão cultural e principalmente vocês podem encontrar muita informação no último projeto que nós lançamos já há dois anos e meio que se chama cultural box que vocês podem encontrar mil oitocentos vídeos sobre temas de cultura ordenados por diferentes etiquetas então nós precisamos estar na internet nós precisamos estar e precisamos aparecer quando eu digo aparecer isso de aparecer é a forma que nós temos inclusive de poder ver ou mostrar o que nós estamos fazendo com alguém que te conhece pouco veja um exemplo que nós colocamos para poder dizer por exemplo o que vocês acham deste seguinte museu o que você acha quando nós falamos quando nós falamos de aparecer tem essa capacidade ou seja ah eu quero ir neste museu este museu parece que pode ser interessante eu não sei como vai ser depois eu não sei se ele vai ser um museu interessante eu não sei se de que forma nós podemos vivenciar desta maneira e o resultado que terá isso porque é claro a outra parte é a parte realmente dos resultados quais resultados nós queremos que um aluno que saia do mestrado tenha concretamente o resultado é muito simples que ele seja capaz de sair bem conectado bem em rede em três níveis primeiro no nível conceitual ou seja quando lhe faça uma pergunta por exemplo numa palestra de economia economia criativa economia da cultura ele seja capaz de dizer bom para mim economia da cultura é para mim economia da cultura é um pleonasmo ou seja conceitos que ele seja capaz de realmente desenvolver esse conceito de cultura o segundo nível a segunda parte de vinculação nós estamos pedindo para os alunos esta vinculação conceitual ou seja de saber que se o que eu estou pensando eu sou capaz de levar isso adiante vamos fazer que seja capaz também de poder vincular essa ideia de uma forma econômica comercial com outros também talvez esse vínculo econômico seja tão simples como fazer um intercâmbio de links entre duas webs talvez um vínculo econômico do carnaval tenha a ver em fazer um intercâmbio de grupos de grupos folclóricos daqui e do carnaval de lá então quando eu falo de vínculo econômico pode ser com direitos ou sem direitos e são três vínculos como disse esses dois vínculos tem a ver primeiro com o vínculo conceitual o outro com o vínculo econômico e nós recomendamos basicamente que quando elabora um projeto entre na internet e veja a capacidade realmente que tem de que se esse projeto realmente existe ou se alguém pensou antes nesse projeto ou seja alguém já pensou sobre esse projeto se nós temos um aluno que depois de passar pelos projetos a solução que alguém pensou antes é tomar Prozac não serviu então se é um aluno que é capaz por exemplo de se vincular conceitualmente ou vincular-se economicamente a outros ou seja dois projetos ou três projetos é uma pessoa que sabe realmente vertebrar a sua resposta para poder levar adiante ao seu projeto e eu disse que são três características conceitual que é o resultado realmente que queremos que eles saiam conceitualmente suficientes o vínculo que tem a ver com o vínculo econômico e o terceiro que é alguém que seja capaz realmente de ter vínculos emocionais com esses projetos então quais são os primeiros eu não sei mas basicamente qualquer projeto que vocês possam estar felizes de terem feito seguramente podem ter vínculos econômicos e sociais que podem levá-lo à excelência e para concluir eu tenho a impressão de que no fundo nós podemos perceber que na universidade nós estamos educando da mesma forma quando estamos trabalhando com crianças de três anos de doze anos crianças de três anos de doze anos então é a tarefa realmente do gestor cultural essa tarefa tem que ser vocacional então eu acho que educar realmente simplesmente consiste em ensinar a desfrutar dessa conversa contínua o que nós fazemos é que é claro é mais difícil conversar é mais fácil conversar num café é mais fácil conversar na frente de uma fotocopiadora do que essa distância que nós temos aqui mas de todas formas nós precisamos criar e elaborar esses espaços o gosto pela conversa também e o exemplo seria o que aconteceu na França nos anos 70 quando foi aberto o Pomp-deux eles convidaram Mussolini a fazer um projeto a propósito de que se era bom ou não abrir o Pomp-deux e Mussolini estava contra o projeto ele colocou esse seu conhecimento para poder assinar um documentário se vocês tiverem oportunidade de ver é um documentário excelente vocês podem encontrar momentos inclusive brilhantes neste documentário vocês podem ver todas as áreas todas as exposições há um debate inclusive do público dos criadores dos arquitetos e de todo esse documentário que foi capaz de mostrar isso porque era realmente o debate este debate que eles tinham que fazer com o centro Pomp-deux dirigido por um filme de Roberto Mussolini agora nós podemos fazer isso de várias formas podemos fazer isso pela internet pelo twitter nós podemos colocá-lo nas nuvens também mas nós vemos que Mussolini é cético ele olhava essa abertura e continuava dizendo que realmente ele não gostava mas ele estava criando este diálogo que fazia com que o projeto tivesse diferentes ideias e que o projeto realmente fosse mais vigoroso certamente as críticas do Mussolini foram e promoveram certas mudanças mas o que nós vamos vivenciar aqui nesses dias é que o importante é poder dialogar é poder ter uma conversa é poder sentar e estabelecer essa conversa a partir de algumas perguntas conjuntas ou seja são nossos currículos suficientemente transdisciplinares qual o grau de presença de profissionais de outros setores nós temos como mediadores será que estamos sendo muito alheios a esses professores externos até que ponto as plataformas virtuais que nós temos funcionam de uma forma tão rápida numa velocidade como os meios sociais claro o Youtube é fantástico nós temos ferramentas rápidas agora deve existir um processo de concentração por fusão de absorção de franquia entre universidades para esse tema da gestão cultural faltam mais projetos formativos multilaterais eu dizia que o importante é dialogar e claro esses dias nós vamos ter oportunidade e eu de certa forma o que eu gostaria é que de conversar sob essa perspectiva talvez nós saibamos muito mas o melhor é que não todos ignoramos a mesma coisa muito obrigada a ver apos a mesma coisa Obrigado. Chegaram a mim três questões, mais duas agora. Há uma de caráter mais geral, que é para ambos os palestrantes, e que diz o seguinte, gostaríamos que ambos os palestrantes aprofundassem um pouco mais as relações entre curso e mercado. Qual é o peso deste sobre a modelagem do currículo? Não está compreendido? Podemos começar mais. A relação é importante, claro, do ponto de vista, digamos, estratégico, quando nós temos tempo para pensar. Então, nós tivemos que verificar que o currículo foi se modificando pouco a pouco. E coincidindo, inclusive... Coincidindo aqui, concordando com o Pablo, de que este tema da economia criativa é uma moda realmente. É uma moda que nós adotamos realmente de uma forma muito interessante, que é essa parte do desenvolvimento cultural comunitário, este movimento inglês, os desenvolvimentos comunitários com nuances diferentes, esse conceito de comunidade, nós vemos que é um conceito mais territorial, e, portanto, aí nós fizemos algumas adaptações curriculares. Digamos que isso tenha a ver com a mudança curricular de colocar matérias novas. Isso do ponto de vista estratégico. Agora, do ponto de vista tático, ou seja, de respostas, não deixa de ser muito importante. Antes, eu estava fazendo brincadeira, mas não é para fazer brincadeira sempre desse conceito da crise, da crise de como está fazendo variar determinados tipos de disciplinas, ou seja, a mudança é total. Precisamos levar em consideração que, a partir de setembro, vemos que aqui as taxas já estão a 21%. Somos o país da Europa com o IVA mais caro para o consumo cultural, que é algo que estimula muito esse consumo também. Então, portanto, este tipo de mudança faz com que o contato contínuo, tanto com a parte de associação dos produtores do cinema, com a associação dos gestores culturais, com a associação de teatro, e com os movimentos, como a Agenda 21 da Cultura, tudo isso tem a ver com as mudanças curriculares. Essa é sempre uma discussão complicada, né? Se a gente forma para o mercado ou forma para a sociedade. Essa é uma discussão que a gente precisa sempre ter ela na mesa com muita clareza. Uma oportunidade, conversando com o professor João Manuel Cardoso de Mello, ele deu notícia de que o melhor curso de administração que existe na Alemanha, durante os quatro primeiros anos, três anos iniciais, se não me engano, os alunos estudam latim, grego, literatura, filosofia, sociologia, e só no último ano eles aprendem as técnicas de administração. A questão central me parece que não é exatamente, porque as técnicas estão disponíveis de forma muito mais simples até. Me parece que entender em que mundo a gente vive, qual o lugar da cultura desse mundo, quais os desafios que estão postos, é um caminho muito mais importante do ponto de vista da formação. Claro que é uma dimensão técnica que não pode ser esquecida, mas acho que o centro me parece que deva ser aí. Nos últimos anos no Brasil, a gente viveu, vive ainda, no certo sentido, um pouco uma ditadura que há pouco foi relacionada aqui, pelo Duran, que tudo se resume a como é que a gente pode fazer um bom projeto. O modelo de financiamento que se instaurou no Brasil, a partir das leis de incentivo, isso terminou fazendo com que hoje, por exemplo, 80% ou 90% da formação em cultura no Brasil seja para ensinar a preencher o formulário da Lei Rouanet. Isso é um drama. Se você anuncia um curso de gestão cultural, a primeira coisa que o cara quer saber é se ele vai sair dali sabendo apresentar um projeto. Mas ele está pouco interessado em saber se ele vai conseguir dialogar das formas como o Anhel colocou aqui. Então eu acho que a experiência que a gente teve, está tendo nos últimos anos, é claro que ainda o tempo é muito curto para você poder avaliar de uma forma mais definitiva. Os dados ainda estão quentes, é preciso um pouco de distanciamento. Mas os resultados que a gente conseguiu até agora têm sido positivos. Seja porque na pós-graduação a gente tem conseguido formar docente, por exemplo, no campo da cultura, alguns não vão para a docência nem para a pesquisa, vão para o chamado mercado, vão trabalhar e aí boa parte deles vai trabalhar em instituições públicas. E no curso de graduação, a formação que vem sendo dada dentro da área de concentração tem permitido a eles, a alguns que têm interesse, caminhar na direção da docência e da investigação, passando por um mestrado e um doutorado, mas há outros que têm um interesse mais prático, mais imediato, se inserirem em instituições do campo público, mas também em alguns do campo privado, em algumas produtoras. Mas eu imagino que a questão central nesse diálogo com o mercado passa menos pelas ferramentas e mais por uma compreensão do mundo mesmo. Os bons cursos não... Eu dei aula durante muitos anos nos cursos de administração e eu chegava ao quarto, eu dava uma disciplina no quarto da administração e era um horror você ver um jovem chegar ao quarto da administração e o máximo que ele sabia era dominar ferramentas do campo das finanças ou fazer uma boa conta de matemática, mas não conseguia dialogar com o mundo. Tinha a menor noção do que é que estava acontecendo. A ideia de profissão e de mercado que a gente tem ainda é de uma coisa ponto um. A gente está num mundo ponto três, ponto quatro, com novidades extremamente interessantes para essa nova configuração das profissões e tal. Eu acho que o diálogo com isso, a melhor forma de preparar não é ensinar só as ferramentas, até porque elas vão mudando com uma rapidez impressionante. Todas elas vão mudando com uma rapidez impressionante. Eu acho que a questão central é aprender e apreender esse diálogo com o mundo contemporâneo. Eu acho que aí talvez esteja o maior desafio que a gente tem na formação do gestor cultural. Bom, Marcelo Silva Souza. Você não acha que a interdisciplinaridade pode gerar uma segmentação e uma superespecialização do pensamento? Em que medida essas mudanças foram impostas pela revolução tecnológica? E, enfim, não corremos o risco de sofrer uma segmentação do pensamento? Como será a seleção dos docentes desse bacharelado? Olha, vou dividir aqui. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a possibilidade de você, sem desprezar os campos disciplinares, produzir conhecimento e dialogar no campo do conhecimento numa perspectiva multidisciplinar, elimina o risco perverso de uma segmentação muito específica. Por exemplo, você não vai encontrar, até porque pelos acordos feitos na criação do IAC, nenhuma disciplina, nenhuma, nenhum, a gente nem chama disciplina, chama componente curricular, que tem um desenho disciplinar, pode ser oferecido pelo IAC. Ele é oferecido na Escola de Economia, na Escola de Administração, na Escola de Engenharia, na Escola de Direito. Lá tem que ser componentes curriculares que tem um desenho semelhante àquele que eu apresentei há pouco a vocês aqui, sobre música e matemática. Portanto, acho que a formação multidisciplinar, multitrans, interdisciplinar, e essa é uma discussão imensa que se tem hoje, o que é que isso exatamente significa, é um caminho interessante para você evitar as segmentações, porque você está dialogando com a complexidade o tempo inteiro. Claro que a disciplina também dialoga com a complexidade, em nenhum momento está colocado aqui que o mundo disciplinar acabou, não é isso. Eu acho que o mundo disciplinar inventou uma complexidade que ele isoladamente não consegue dar conta. Então, acho que esse risco a gente não corre. A outra pergunta dele, como será a seleção dos docentes desse bacharelado? Eu, por exemplo, sou muito grato ao IAC, quer dizer, a essa reforma que foi feita, porque, de outra maneira, eu não teria a menor condição de fazer um concurso na universidade, porque a minha formação é uma coisa muito maluca. eu sou graduado em economia, tenho mestrado em administração e doutorado em comunicação e cultura, eu não sirvo para nada na universidade. Porque, com todo esse discurso bonito que a gente vê, às vezes, a universidade fazer, ela é muito ciosa das suas igrejas, dos seus campos. Então, eu tenho lá no IAC, por exemplo, um colega, que ele é economista, fez mestrado e doutorado estudando história econômica. Ele tinha um concurso para o departamento de história na Federal de Pernambuco, e ele foi impedido de fazer, porque ele não tinha graduação em história. Então, não adiantou de nada, seis anos dedicado ao estudo da história econômica, com trabalhos publicados e tal, porque ele não era historiador de origem. Então, fica tudo assim, tudo ótimo, tudo multimite, disciplinar, mas na hora do concurso, o departamento estabelece que, com o pré-requisito, graduação naquela área. No Instituto, a gente teve uma outra, já na UFRB foi assim também, e foi o primeiro concurso que eu entrei, foi na Federal do Recôncavo. Formação na área, na área de humanidades, e não formação específica num campo. Os cursos, os concursos docentes para o IAC têm obedecido a essa regra. Tanto que você tem gente das mais variadas origens, em termos de disciplina, dando o curso lá, porque não foi exigido, você exige doutorado. O cara para fazer tem que ter doutorado, mas não tem que ser de doutor em economia, ou em administração. Ele pode ser doutor em dança, e pode fazer o concurso, porque não é exigido isso. Então, eu acho que, nesse Instituto, a gente tem tido um cuidado melhor do ponto de vista de acolher essa multiplicidade de possibilidades que os interessados em ensinar apresentam. Juan, quais as principais dificuldades internas e externas no ensino dos cursos MIT, em curso do IAC? Eu acho que toda novidade, ela normalmente enfrenta muita resistência, e não é diferente da Universidade Federal da Bahia. Há um conjunto de setores que ainda resistem muito à ideia do Instituto Multidisciplinar. Nós, ainda, nas conversas de corredor, nos cafezinhos, a gente ouve, aqui e ali, uma piada, que eu chamo o IAC de Iraque. Exatamente porque é difícil a um físico imaginar que alguém possa dialogar com a física se não for dentro do Instituto de Físico. Quem quer estudar alguma coisa que tenha a ver com a ótica tem que ir para a física. A gente acha que não, a gente acha que o estudo da luz, da imagem, exige uma pessoa da área de belas artes. Então, essa dificuldade, ela está presente, eu acho que na UFU, mas em qualquer outra instituição que aposte em uma coisa nova, que rompa com um modelo que está constituído e que garante privilégios, garante bolsas, garante várias coisas que a gente sabe que, dentro da universidade, são fundamentais para o trabalho. Então, as dificuldades, eu acho que não são novidade, não. Acho que elas já estavam previstas no projeto. Uma nota também no tema da seleção de professores. Na seleção de professores, temos dois grandes grupos. Temos um conjunto de cursos que tem a ver com que tem a ver com a capacidade de selecionar professores é ampla. É menos ampla em cursos oficiais, porque são professores da universidade. Mas em nossos próprios cursos, os professores podem ser de qualquer âmbito profissional. Então, ali temos mais liberdade de ação nesse tipo de cursos. Por isso, no processo de seleção, seria um processo de seleção normal para qualquer cátedra ou qualquer curso desenhado. Mas nós somos rigorosos no processo de seleção natural. Ou seja, a avaliação dos alunos é fundamental para que um professor possa continuar no curso. São um conjunto de itens que tem a ver com a didática, a metodologia e outros critérios. Por outro lado, quanto à seleção do currículo, a forma de ver essa interdisciplinaridade, para mim, eu gosto muito quando vejo um curso como o seu, onde temos um curso que tem a ver com matemática. E seria uma questão que faz pensar diferente. E quando eu vejo esses cursos que fazem você pensar diferente, lembra de Steve Jobs quando recebeu o doutorado no escala? Há um momento no discurso de Steve Jobs que ele disse que ele nunca se formou. E quando ele decidiu não se formar, ele entrou em muitas universidades. E ele tomou temas, cursos muito estranhos, como caligrafia. E ele ocultou todos os pais que ele não estava estudando e quem diria que sete ou oito anos depois o primeiro computador que nasceu com fontes diferentes era a Apple. Então, para meus alunos, você sabe que a carta enviada no último dia é que tomara que alguma das tipografias que nós demos você utilisse em algum momento em algum projeto. Porque é difícil abraçar tudo. O currículo não pode compreender tudo se colocarmos matemática temos que tirar desenvolvimento cultural e se incluímos desenvolvimento cultural vamos ter que tirar desenvolvimento da cultura ou econômico. Mas é importante ter um momento, aquele momento mágico onde alguém depois de três dias ou três anos diante do seu computador dizer isso modificado, trocado, combinado vai ser útil para o que eu vou fazer. Isso é importante. porque dar todas as matérias é impossível. Tem duas perguntas. Temos mais duas perguntas. Deixa eu fazer uma intervenção depois eu passo para você. A pergunta que eu recebi aqui e as intervenções que eu tenho visto até agora me sugerem que eu fale algumas coisas que eu acho que são importantes para esse nosso seminário. Que é a seguinte, o mundo da ciência no qual nós trabalhamos é um mundo hierarquizado. E a hierarquia mais democrática que existe é a hierarquia fundada na capacidade explicativa de cada modelo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive a sorte de, em 1970, começar a ler coisas de um sociólogo francês que estava trabalhando em Paris, ele estava em um campo em que tinha autoridade em tudo que era setor. Tinha autoridade em sociologia da educação, outro em sociologia da cultura, outro em sociologia da família, outro em sociologia do lazer e daí por diante. E este homem, de nome Bourdieu, este homem começou a desenvolver um modelo explicativo que ia provocando todo o sentido de autoridade em cada um desses domínios. Embora ele não abria guerra contra ninguém, ele não criticava diretamente ninguém, ele simplesmente pensava os fundamentos da sociologia e como é que eles poderiam ser aplicados a uma série de objetos diferentes. Eu estou citando esse exemplo para vocês para, então, ressaltar o cuidado que a gente tem quando vai discutir organização, deformação em gestão cultural, que é atentar para a capacidade explicativa daquelas disciplinas que vão dar a identidade cultural do gestor cultural, identidade intelectual. é pensar que a ciência econômica não é um bloco único, ela se subdivide, a sociologia também não é um bloco único, se subdivide, a antropologia é idem, e a gente precisa pensar sempre com coragem para ver se aquilo que está sendo oferecido com o discurso explica alguma coisa ou não. Outro dia, aqui no Sesc, se fazia uma discussão sobre cursos teóricos e cursos práticos. Essa é uma falsa dicotomia até certo ponto. A gente devia pensar, a gente devia encarar os cursos que nos são oferecidos sempre, se eles são teóricos ou livrescos ou práticos. O livresco é uma pretensão a teórico, sem o ônus de dar recomendações para a prática. O livresco acrescenta nada ou quase nada, muitas vezes só aborrecimento a quem tem de dar atenção para ele. Então, é preciso que a gente sempre encare as leituras que são oferecidas, seja em um curso de formação profissional, seja em um curso científico sem essa ambição expressa, a gente deve ser claro em exigir intelectualmente a capacidade explicativa. Ter a sensibilidade para sentir que alguma explicação explica. Certo? Então, essa questão eu acho que é muito importante para a própria construção de currículos nesta área de gestão cultural. E agora eu passo a palavra ao professor Miguês, que recebeu outras questões e vai tratar. Eu tenho três questões aqui. Fernando pergunta se a estrutura curricular não deveria ser de oito semestres. A proposta do BI foi trabalhar em cima daquilo que é o limite mínimo, indispensável para a titulação em termos de graduação. Porque o fundamental, inclusive, que a gente gostaria de ter feito era mais liberdade para trabalhar em cima disso, porque não é exatamente a quantidade de hora em sala de aula que permitiria isso. Mas os seis semestres são, em princípio, até agora, a avaliação que a gente vem fazendo são suficientes. Não há nenhuma indicação de que houvesse a necessidade de ampliar para oito semestres. Porque a área de comunicação se associa tão bem com a ideia de gestão e circulação de cultura do Fábio Costa. Olha, não necessariamente. Há pouco eu conversava antes de iniciar a sessão com um colega meu da Federal Fluminense. Federal Fluminense e a UFBA. Primeira Federal Fluminense e depois a UFBA foram as primeiras universidades a criar curso de produção cultural. E eu comentava com ele que o curso de produção cultural está localizado na FACOM. Alguém dizia em outras universidades que está nas ciências sociais e tal, não necessariamente na comunicação e nem sempre a convivência é muito boa. Comunicação é uma coisa nobre, produção cultural nem tanto. Então, na hora de fazer concurso, por exemplo, é menos vaga, na hora de você conseguir colegas para compor banca de final de curso. O cara da comunicação não tem muita disposição de ir porque aquela coisa não é muito séria, entendeu? Então, não é exatamente como parece ser. Fica na comunicação, mas não necessariamente a comunicação acolhe positivamente e em algumas instituições está o curso dessa área de gestão e de produção está localizado em outras áreas. esse é um problema que a gente tem na universidade. Até para, aqui a colega as minhas certamente, vocês como eu devem ter uma dificuldade imensa para registrar nossa produção no currículo LATS, porque não há lugar para registrar. O meu é outros, outros, outros. Porque eu não sou da área de comunicação, eu não sou antropólogo, eu não posso registrar na antropologia porque ainda vou apanhar dos antropólogos, na sociologia também não, economista, eu já não sou há muito tempo, como é que eu faço para registrar? Então, esse é um problema. O Plano Nacional de Pós-Graduação que estava sendo gestado em 2003, a palavra cultura nem aparecia no plano. Então, há o, digamos assim, o passivo a ser enfrentado aí nessa área é imenso. A última, temos visto, é da Viviane Junqueira, temos visto uma propagação de cursos rápidos de formação e gestão oferecido por centros culturais como CCBB, Caixa, Funarte, entre outros. Como é que eu vejo isso? Eu acho que são momentos de divulgação da questão. Ninguém imagina que pode, num curso dessa natureza, onde normalmente as disciplinas não obedecem a nenhuma articulação mais orgânica, se imaginar formado. Mas eu acho que, primeiro, responde a uma demanda imensa. Eu, eventualmente, tenho participado com muito prazer de uma iniciativa de uma outra instituição que tem feito um trabalho que merece ser saudado, do ponto de vista da formação e cultura, da divulgação da questão cultural, do cuidado com a cultura, que é o Itaú Cultural. E eu tenho participado de algum desses cursos. É impressionante a quantidade de pessoas que querem se inscrever. Nós já chegamos em alguns lugares, eu já cheguei em alguns lugares em que esse curso está sendo oferecido, você tinha 600 pessoas querendo se inscrever, só tinha 100 vagas, 150 vagas. Por quê? Porque a realidade está impondo a necessidade das pessoas se aproximarem dessa discussão. Agora, evidentemente que uma formação num sentido mais amplo, com profundidade, etc., etc., não vai ser um curso e curso dessa natureza. Mas eu acho que eles são importantes, sim, eu acho que cumprem um papel importante aí. Uma pergunta da Renata que diz que se nós poderíamos dar exemplos de práticas ou de pensamentos da gestão cultural em campos menos citados ou não tão recorrentes e relacionados à área da saúde. Aqui há uma premissa recuperada por meio da pergunta da Renata que é entender também essa questão da cultura como um fator de desenvolvimento. Ou seja, se antes uma sociedade resulta uma certa abonância econômica, entendia, inclusive, que tinha que investir na cultura e fazer um teatro ou um centro cultural, eu acho que a lógica é completamente diferente. Ou seja, se não há cultura, não terá desenvolvimento econômico nem social. É o primeiro elemento. Agora, o segundo elemento seria, bom, onde está o limite do que é cultural e do que não é cultural. Este limite quando eu estou determinando um projeto, por exemplo. Então, bom, depois disso eu posso verificar algum exemplo, um exemplo mais cultural ou outro menos, de projetos com os quais nós estivemos trabalhando. Agora, o primeiro é que nós trabalhamos há bastante tempo um projeto que tinha a ver com trabalhar a sensibilização para questões de o VH. Esse tema da gestão cultural, nós poderemos fazer uma grande exposição que motivasse ou que sensibilizasse as pessoas diante deste tema. Nós estamos vendo e analisando a partir da universidade, nós vimos que nós poderemos modificar essa forma ao invés de fazer uma grande exposição num lugar muito cêntrico. Nós fizemos um exercício simples e muito interessante de dividir este orçamento e fazer uma exposição muito barata, o mais barato possível que tivesse uma grande difusão. E o resultado foi o quê? Foi um kit, um modelo para poder, era uma organização que poderia ser feita numa recepção de um hotel, da escola, de um hospital, num centro cultural pequeno, etc. etc. Agora, com este projeto, nós verificamos que o retorno do número de visitantes por euro investido era muito interessante. É um exercício que tem a ver com saúde, tem a ver com entender um exemplo multidisciplinar, além do desenho das exposições que está feita por administradores, muito interessante. Este é um primeiro exemplo que eu acho que podemos mencionar. Agora, certamente, no Google vocês vão encontrar vários outros, é uma outra ideia também. A respeito dessa questão dos usos da gestão cultural em áreas menos conhecidas ou menos divulgadas, me ocorre lembrar a vocês que foi publicado um livro chamado Usos da Cultura, Professor George Woodson, Americano, analista competente e tudo mais. Mas um livro que eu considero absolutamente incorreto politicamente, porque a tese maior é de que a cultura estaria sendo gerida em função de outras necessidades sociais que não a cultura ela própria, ou seja, externas. Por que eu acho politicamente incorreta? Porque o futuro, a necessidade social da gestão cultural está em traduzir necessidades urgentes que não partem da cabeça dos artistas e dos seus intermediários econômicos mais imediatos e nem dos conservadores de museu e nem dos críticos de cultura. partem de diversos pontos da sociedade. Por exemplo, há um relatório do IPEA, no qual o sociólogo autor do texto que analisava a política cultural do governo do Gil, diz o seguinte, o segmento social privilegiado para a gestão cultural hoje no Brasil é a faixa etária de 15 a 18 anos, particularmente aquelas situadas nas periferias das grandes cidades e mais sujeitas a questões de violência. Então, eu acho esse tipo de argumento de uma validade, de uma urgência muito importante para ser construído. Assim como em ciência existem hierarquias e a virtude é a capacidade explicativa ou não, no que se refere a pensar problemas sociais e os usos das competências técnicas à disposição da sociedade está em localizar onde estão as maiores carências, as maiores necessidades. Eu acho que é um assunto muito importante a ser discutido, é essa ideia de que a transversalidade seja um valor positivo sem limites. Eu acho que quanto mais transversalmente a gente pensa, quanto mais a gente critica em princípio qualquer hierarquia de valor estético ou qualquer hierarquia de necessidades sociais, mais no vazio a gente trabalha. Isso não é bom para ninguém. se não há mais questões, eu agradeço a atenção de todos. Se eventualmente ficou alguma questão sem resposta, por favor, procurem o membro da mesa que acharem necessário e tenham um bom almoço a todos e até a tarde. Aplausos